Não vai pagar, não vai, não vai pagar por essa crise da mulher não vai pagar por essa crise da mulher não vai pagar por essa crise da mulher não vai pagar Eu ligo no, o ね, jovens de diferentes Eu ligo no, oze, o meu fколь, jovens de diferentes Itibigo nas mulheres O Cunha é o autor desse projeto, mas a Dilma também na presidência vem preferindo acordos com setores conservadores em troca dos nossos direitos, dos direitos dos setores oprimidos, das mulheres trabalhadoras. O Cunha é o autor desse projeto, mas a Dilma também na presidência vem a ser um dos direitos dos setores oprimidos, das mulheres trabalhadoras. O Cunha é o autor desse projeto, mas a Dilma também na presidência vem a ser um dos direitos dos setores oprimidos, das mulheres trabalhadoras.